No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, celebrado hoje, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção. As hepatites são doenças silenciosas, sem sintomas e que podem levar à morte. Um teste rápido que pode detectar um vírus escondido no organismo. A resposta do teste de hepatite sai em menos de 15 minutos. Dona Bargarida fez o exame pela primeira vez em uma unidade de saúde de Planaltina, no Distrito Federal, e comemorou o resultado. Foi negativo, graças a Deus. Não deu nada. Esta professora sabe bem o que é sofrer os sintomas da doença. Ela contraiu a hepatite C na adolescência, mas só descobriu cerca de 20 anos depois, quando a doença estava em estágio avançado. Devido à cirrose, ela ficou com várias sequelas no fígado. O tratamento está no fim, tudo feito pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento é pelo governo, porque não tem laboratório e nem farmácia, não tem disponível nas farmácias, nem em laboratório que faça essa medicação. Ela vem do exterior para o Brasil. E quem dá é o governo, é o SUS. Nesta unidade de saúde do Distrito Federal, foram feitos cerca de 400 testes de hepatite B e C. Uma das formas de contrair os vírus da hepatite é por meio do sexo desprotegido. Por isso, além de ofertar o teste rápido, a campanha está distribuindo preservativos de graça para a população. A hepatite C é uma doença silenciosa, por isso é importante fazer o exame antes de qualquer sintoma. Elas são doenças silenciosas, é uma epidemia silenciosa, então você não vai esperar os sintomas para fazer o teste. Então, se você é uma pessoa que tem mais que 40 anos, a gente convida a você vir aqui em Planaltina, se você morar aqui, ou se não, você procurar um atendimento, procurar seu médico para pedir o teste de hepatite B e C. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira uma nova campanha de prevenção das hepatites virais. A estimativa é que entre 1 milhão e 400 mil e 1 milhão e 700 mil pessoas são portadoras de hepatite C no Brasil. De 2015 a 2016, foram comprados cerca de 30 mil tratamentos para esse tipo de hepatite. E a expectativa do governo é de comprar mais 35 mil tratamentos até o final deste ano. Os medicamentos vão ser adquiridos com 15% de desconto. Está dando mais de 90% de cura dos pacientes, portanto é um tratamento altamente eficaz. Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento.